Então, nessa ação penal 504-65-12-94, continuidade de depoimento do Sr. Roberto Moreira Ferreira, continuidade de depoimento do Ministério Público. Perfeito. Sr. Roberto, então, prosseguindo nos questionamentos, depois da deflagração da Operação Lava Jato, o senhor mencionou que o apartamento Triplex 164 ficou fechado, não foi oferecido à venda. O senhor recorda se havia outras unidades disponíveis no empreendimento nesse período? Sim, ainda havia. Essas outras unidades, elas foram oferecidas à venda ou elas ficaram reservadas? Não, foram oferecidas à venda. A única unidade que ficou fechada, sem que fosse oferecida à venda, foi o apartamento Triplex? Havia algum outro apartamento, um outro apartamento que tinha alguma relação jurídica, algum outro problema, que ele também não foi posto à venda. Mas, nessa forma, foi o único. Perfeito. Uma outra questão. Durante a execução do projeto, em 2014, seja qual for o período, houve algum momento em que foi solicitado ao senhor que enviasse um orçamento a algum superior ou ao próprio casal do ex-presidente Lula e Marisa Letícia? Não, meu contato sempre foi com o Fábio. Eu entreguei para o Fábio o orçamento e o projeto, e assim foi feito. Meu contato era sempre ele. Depois da segunda visita, houve alguma orientação para parar as reformas ou para não instalar a cozinha, ou não instalar os eletrodomésticos? Não, a cozinha foi instalada. Soube depois por foto, eu nunca mais fui ao apartamento. E ela continuou até outubro. Depois de novembro, quando aconteceu a operação, acho que ninguém mais nem foi ao apartamento. Quer dizer, creio que só para manutenção, continuar o serviço da piscina. O senhor se recorda mais ou menos quando que ocorreu essa segunda visita? Agosto. O que consta no processo anexo 244 é uma ART que diz, observações, fornecimento e instalação de um elevador de acesso exclusivo, privativo e unifamiliar. Essa ART é datada de 17 de nove de 2014. Ela foi posterior a essa visita? A instalação do elevador foi posterior a essa segunda visita? Sim. Antes foi feita a instalação, na época da segunda visita, foi feita a instalação da caixa do elevador, era uma estrutura metálica, e eu creio que depois o elevador foi depois disso. Certo. Eu entendi bem. O apartamento ficou fechado após a prisão do senhor Léo Pinheiro. Sim. E qual que é a relação? Por que este apartamento ficou fechado após a prisão do senhor Léo Pinheiro? Não sei dizer. Perfeito. Nesses esclarecimentos. Passeio de acusação, tem perguntas? Sim, tem. Os demais defensores que não o próprio... Sim, eu tenho perguntas, excelência. Sr. Roberto, bom dia. Eu posso virar, excelência? Pode ficar virado para frente mesmo. Assim como o Sousa? É, não preciso olhar para a intensidade de olhar para o advogado. Se quiser, não tem nenhum problema em olhar. Não? Tudo bem. Bom dia, Sr. Roberto. Cristiano Zanin Martins, pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O senhor sabe dizer se havia um procedimento formal de entrega de unidades da OAS Empreendimentos? Sim. O senhor pode descrever esse procedimento? Após a entrega das áreas comuns da Assembleia de Constituição do Condomínio, cada um dos adquirentes era chamado para fazer a vistoria da unidade. Assinava-se o BVU, um boletim de vistoria da própria unidade. Acontecia a liberação pelo financeiro da empresa, que podia já ser entregue a unidade ao cliente. Certo. E o BVU seria boletim de vistoria de entrega? De vistoria da unidade. Da unidade. E o senhor sabe dizer se o ex-presidente Lula, ou dona Marisa, ou alguém da família assinou algum boletim de vistoria de unidade? Não assinou. É condição fundamental, dentro da OAS Empreendimentos, a assinatura do boletim de vistoria de unidade para o recebimento das chaves? Sim. O ex-presidente Lula, ou dona Marisa, ou alguém da família, recebeu as chaves desse imóvel 164A? Não, não recebeu. Recebeu a escritura desse imóvel? Não, não recebeu. O senhor sabe dizer se esse imóvel, o 164A, foi dado em garantia em alguma operação financeira da OAS? Eu sei que todos, dentro de uma incorporação imobiliária, as unidades são dadas em garantia para o financiamento do banco pela execução da obra. Então, provavelmente essa unidade também foi colocada, como todas as outras, de todos os clientes. Certo. O senhor teve conhecimento da utilização de debêntures pela OAS Empreendimentos para financiar construções dos seus empreendimentos? Sei que houve uma operação de debêntures, mas foi feita pelo financeiro, não sei dizer o que é, mas sei que houve uma operação anterior à minha estada na empresa. Correto. E o senhor sabe dizer se essas debêntures eram destinadas a financiar esse condomínio Solares ou outros empreendimentos da OAS também? Não sei dizer. O senhor sabe dizer se o senhor teve conhecimento se a OAS, o grupo OAS, entrou em recuperação judicial na Justiça de São Paulo? Sim, entrou. O senhor sabe dizer quem fez a apuração dos ativos da OAS Empreendimentos para levar a esse processo de recuperação judicial? Existia um grupo dentro da empresa, de outras pessoas ligadas ao departamento financeiro, que cuidaram da recuperação judicial. Eu não participei da recuperação judicial. Mas o senhor teve conhecimento se essa unidade 164A, esse triplex, foi declarado pela OAS Empreendimentos como um ativo nesse processo de recuperação judicial? Não sei dizer. O senhor alguma vez ouviu do ex-presidente Lula ou de dona Marisa que se fossem adquirir esta unidade 164A, eles não pagariam pela unidade? Pela ordem, excelência, aqui o senhor Roberto já explicou que não teve qualquer tipo de contato com o ex-presidente Lula ou com a ex-primeira-dama. Acho que é prejudicada a questão. O senhor prestou algum depoimento no Ministério Público Federal anteriormente a esse depoimento de hoje? Sim. Acho que para vocês mesmo. Quando o senhor prestou esse depoimento, o senhor disse que esta reforma realizada na unidade 164A serviria para qualquer pessoa interessada na unidade. O senhor confirma isso? Confirmo. A reforma foi feita para o ex-presidente. Se ele não adquirisse, enfim, a unidade poderia ser, depois dele, poderia ser vendida a alguma outra pessoa. Quem tem as chaves hoje da unidade 164A? A OAS Empreendimentos. O senhor respondendo a perguntas do juízo e do Ministério Público, disse que recebeu uma planilha de vendas, correto? Sim. Essa planilha, como era essa planilha? Era um espelho de vendas que tinha as unidades todas disponíveis e não disponíveis à venda. Isso em 2014. Correto. E aquelas que não estavam disponíveis, elas tinham a indicação do motivo pelo qual não estavam disponíveis? Elas estavam vendidas ou reservadas. Mas tinha indicação das pessoas que haviam adquirido essas unidades? Não, não tinha. Mas quando me foi entregue pelo Telmo, essa daí ele foi específico de falar a respeito dessa unidade 164. Qual era a relação do senhor com o senhor Igor Pontes? O senhor era subordinado a ele ou era outra área? Qual era a relação profissional do senhor com o senhor Igor Pontes? Em 2013, ele era meu par, éramos três gerentes. Eu, Danilo, que era o gerente de vendas, e Igor, que era o gerente de engenharia que cuidava da execução dos prédios. Posteriormente, eu, em janeiro de 2014, fui promovido a diretor e ele passou a ser meu subordinado. E a senhora Mariusa, engenheira, qual era a relação do senhor com ela? Ela era subordinada ao Igor, cuidava de assistência técnica, portanto subordinada indiretamente a mim também. Correto. Pela defesa de Fábio Ionamini, senhor Roberto, muito rapidamente, O senhor Fábio, alguma vez lhe pediu para ocultar essa reforma, para fazer essa reforma ou esse projeto de reforma às escondidas? Não, nunca me pediu nada. Lhe pediu alguma vez para não emitir nota fiscal, para que os fornecedores dessa reforma não emitissem nota fiscal, para que os pagamentos dessa reforma fossem feitos em dinheiro vivo, de alguma forma suspeita? Não, todos os pagamentos foram com nota fiscal, transferências normais da empresa, com notas fiscais em nome da OES Emprendimentos, normalmente, como qualquer outro serviço. Ele nunca me pediu nada diferente disso. Satisfeito, silêncio, obrigada. Outros defensores têm negações? O defensor do próprio pisado tem questões? Sim, silêncio, obrigado. Na defesa de Roberto, o senhor disse que foi demitido da OES Emprendimentos, é isso? Sim. O senhor pode explicar como foi essa demissão? Agora, no ano de 2017, as operações da OES Emprendimentos estão terminando, a empresa vai fechar, e eu fui chamado pelo presidente, o Felipe, o presidente atual, e me demitiu, dizendo que não precisava mais dos meus serviços, normalmente. A época que lá, o senhor já disse aqui que o senhor entrou na empresa só em 2011, e que não acompanhou, portanto, a transferência dos empreendimentos da Bancop para a OES, é isso? Sendo um pouquinho mais de detalhes, o senhor participou de alguma assembleia, o senhor tocava ali diretamente os assuntos relacionados aos empreendimentos da Bancop? Não, nunca. Enquanto gerente ou enquanto coordenador de vendas lá atrás? Não, nunca participei de nenhuma assembleia, nunca toquei as operações da Bancop, elas eram tocadas pelo Telmo. Nessa época que o senhor era, em 2013, gerente de incorporação, o senhor cuidava de, o senhor disse, de aquisição de novos negócios, é isso? Isso, o meu foco principal era trazer novos negócios para a empresa, foi nessa época que a empresa, a Regional São Paulo, adquiriu um grande empreendimento na Vila Mariana, quatro terrenos, que eu fiz a negociação pessoalmente, depois fiz a execução do projeto e o lançamento desses quatro prédios em setembro de 2013. Era o meu foco principal de atuação. Quer dizer, a OES Empreendimentos tinha diversos outros empreendimentos, além dos empreendimentos da... Sim, barulhos, diadema, penha, além desses do Vila Mariana que eu acabei de relatar. O senhor, como gerente, depois assumindo a diretoria em janeiro de 2014, o senhor tinha contato, conhecia o senhor Léo Pinheiro? Não, nunca tive contato nenhum com o Léo Pinheiro, era muito distante de mim, muito distante hierarquicamente de mim. A hierarquia na OES Empreendimentos era muito severa, era uma empresa absolutamente verticalizada, e você só devia responder ao seu líder, nunca ao líder do seu líder, de forma nenhuma. Havia um respeito irrestrito à hierarquia dentro da empresa, é isso? Sempre, um respeito muito severo à hierarquia da empresa, inclusive a forma de você se vestir, se você podia ter barba, não podia ter barba, existiam determinadas formas, e você só poderia responder ao seu líder quando ele falasse com você, nunca você a ele. Aqui, consta uma conversa por mensagem que foi exibida ao senhor Paulo Gordilho durante o interrogatório dele. É uma conversa aqui que a Polícia Federal, num relatório da Polícia Federal, está anexado à denúncia, entre o senhor Léo Pinheiro e um interlocutor não identificado, INI. E nessa conversa, há uma discussão em que alguém manda uma mensagem para o Léo Pinheiro, dizendo, Dr. Léo, Fernando Bittara aprovou junto a Dama os projetos tanto do Guarujá como do Sítio, só a cozinha Kitchens completa, pediram R$ 149 mil ainda sem negociação. Posso começar na semana que vem? É isso mesmo? Quando o senhor Paulo Gordilho foi perguntado a respeito dessa mensagem, ele disse que não era ele, não soube dizer quem era. Mas ele disse que, de repente, poderia ser o senhor. Então, gostaria que você respondesse a essa minha pergunta. essa mensagem aqui do telefone 5511-9814-91952, essa mensagem aqui foi o senhor que escreveu ou não? Não, nunca. Não fui eu. Não sei que telefone é esse. Eu nunca tratei nada com o Dr. Léo diretamente, nunca troquei nenhum tipo de mensagem com ele. O número do telefone celular do senhor é o mesmo? Há quanto tempo? Há mais de 20 anos é o mesmo, é meu pessoal, era na época da Telesp celular ainda. O senhor continua com ele aí agora? Continuo com ele aqui agora. Só foi sempre o telefone que eu usei. O senhor pode explicar para a gente rapidamente como era, e bem objetivo, a estrutura do Grupo OS no geral, especificamente em relação a OS, holding, OS construtora e OS investimentos, OS empreendimentos? Existia uma holding, existe ainda uma holding, ela é dividida em duas partes, uma OS construtora e a outra parte, OS investimentos. Dentre a OS investimentos, existem algumas empresas, entre elas, a OS empreendimentos, que era subordinada a OS investimentos e subordinada a holding. Quer dizer, OS construtora não tinha nada a ver? Nada. Com OS empreendimentos? Nada, são ramos absolutamente separados, completamente separados. Gestões diferentes? Gestão diferente, financeiro diferente, inclusive a própria construção dos prédios é feita por uma construtora diferente. Existem os engenheiros da construtora e os engenheiros da OS empreendimentos que faziam os prédios. A excelência já perguntou para o senhor se o senhor tinha algum conhecimento a respeito do contrato da Petrobras, mas como constam três contratos na denúncia, eu quero que o senhor responda especificamente em relação a cada um. O senhor teve conhecimento que a OS construtora firmou o contrato com a Petrobras envolvendo a obra para a refinaria Getúlio Vargas? Não, nenhum conhecimento. Refinaria Abreu e Lima? Nenhum conhecimento. Reneste, Coneste. Já ouviu falar nisso alguma vez na vida? Nunca ouvi falar disso. Refinaria Abreu e Lima, implantação de UDAS? Não sei nem o que é UDA. Não sei nem o que é UDA. O senhor tem conhecimento de eventual combinação aqui ocorrida nessa época, nas épocas desses contratos, para algum tipo de favorecimento, para que alguma empresa saísse vencedora dessas licitações? Nenhum conhecimento. Nunca nem soube disso. O senhor tem conhecimento de eventual tratativa com agente público relacionado a isso aqui? Não, nada. Quando o senhor disse que tomou conhecimento no final de 2013, mais ou menos, a respeito da situação do apartamento 64A, quando o senhor assumiu a diretoria, então, essa situação já estava lá colocada, fixada? Sim, foi colocada, sim. Aqui fala-se que o senhor, em janeiro de 2014, o senhor assumiu um cargo de diretoria. Mas, explique aqui, para a excelência, por favor. O senhor tinha poder para alterar, para remanejar, para mudar a situação envolvendo esse apartamento 64A? Não, nenhum poder. O senhor poderia chegar lá na porta de quem quer que fosse e falar assim, olha, escuta, como é a situação desse apartamento aqui? Isso aqui vai ficar assim, não vai? Isso aqui vai mudar? O senhor tinha esse poder, denoeste? Não, nenhum. Nenhum poder. Não poderia fazer isso. O que aconteceria se o senhor fizesse isso? Provavelmente, eu seria demitido. E aí, então, depois que o senhor assumiu essa diretoria, o Fábio chamou o senhor, então, para fazer essa visita. Só para que fique claro, depois dessa visita, o senhor disse que o Fábio passou umas orientações a respeito desse projeto, é isso? Sim. E o senhor, então, aqui foi perguntado para o senhor, assim, ah, o senhor é responsável, mas espera aí, vamos explicar um pouco melhor isso. O senhor, então, como diretor, o que o senhor fez com isso? Eu apenas executei uma ordem dele. E na prática, o que significou isso? O senhor tinha pessoas que trabalhavam também na OES que cuidavam desse departamento, é isso? Sim, sim. E aí, o que o senhor fez? Eu repassei para a equipe, apenas repassei a própria ordem dele. O senhor que inventou, o senhor que teve a função ali, criativa desse projeto? Não, apenas executei o que me foi pedido. De quem é a função criativa de um projeto? Quando há uma diretriz a respeito de uma obra a ser feita, de quem é esse lado criativo? De quem é? Quem que sugere as coisas para um apartamento? Parede aqui, parede ali, cor de parede, troca de piso, revestimento Eliane, quem que sugere isso? Normalmente são sugestões do próprio cliente, o cliente que solicita. Dentro da empresa, quem que cuida disso, dessa área criativa? Era a área de arquitetura, os arquitetos trabalhavam comigo. O senhor teve alguma? função? O senhor teve alguma atitude, alguma conduta nesse tipo ou não? Nenhuma, nenhuma. E nesse projeto, a partir do momento que essas diretrizes foram passadas para o senhor, o senhor repassou para os arquitetos? Então, ali já constava, para que fique claro, então constava o quê? Em linha geral, obra? Obra, armários e eletrodomésticos. Tá, eletrodomésticos também já estavam incluídos. Foi o senhor que autorizou a realização dessas obras? Eu que demandei para a minha própria equipe fazer. Por autorização de quem? Por autorização do próprio Fábio. Não executei nada antes que ele não tivesse autorizado. O senhor autorizou? Eu tinha poder autorizar essas obras sozinho? Não, de forma nenhuma. O senhor tomou qualquer medida nesses autos aqui, nessas reformas, ou que o valha por conta própria? Não, nunca. Só fiz a ordem que me foi passada. Quem que indicou a... O senhor já disse que a Talento foi... já trabalhava com a OAS em outras obras, é isso, né? E a Kitchens? Quem que indicou a Kitchens para a realização desse serviço? O Paulo Godilho. Nessa segunda visita de agosto de 2014, o senhor... foi perguntado detalhadamente para o senhor como o senhor foi para lá e como o senhor ficou no apartamento. O senhor, em algum momento, entrou em alguma conversa relacionada à aquisição de imóvel nessa segunda visita ou na primeira visita? Também não. Eu estava lá para dar um suporte técnico que fosse solicitado. Não houve contato nenhum com o Léo Pinheiro nesse sentido? Não. O senhor participava da cúpula do Grupo OAS? Não, imagina. Eu era um... tinha acabado de ser promovido a um diretor de uma empresa pequena dentro do grupo. Imagina, nunca tive acesso a ninguém. Tinha conhecimento sobre questões políticas, relacionamentos políticos da cúpula do OAS? Não. Respondendo a pergunta aqui da minha colega, o senhor disse que o senhor Fábio nunca pediu para o senhor que fizesse algo oculto, algo escamoteado, algo às escondidas. Muito bem. Além de Fábio, chegou algum outro pedido disso para o senhor? Foi alguma coisa feita de forma oculta nessa obra? Não foi nada feito de forma oculta. Tudo foi feito com nota fiscal, com transferência em nome da própria empresa. Nada oculto. Nada ilícito. A denúncia aqui acusa o senhor de crime, né? Mas sendo um pouco mais específico. A denúncia acusa o senhor por ter participado de esquemas de lavar dinheiro. O senhor sabe disso. e uma lavagem de dinheiro que teria ocorrido em 2009 e depois lavagem de dinheiro em relação às obras. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu não participei de nenhuma lavagem de dinheiro, não sei nem o que é isso. Nem estava na empresa em 2009. Tinha conhecimento de que isso, de alguma forma, direta ou indireta, pudesse estar relacionado a algum crime? Não. De forma nenhuma. Não. 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 Sem mais perguntas, excelência. Obrigado. Só o final, gostaria que tenha um lado, se pudesse. Eu tenho alguns esclarecimentos, eu dou a palavra para eles. Certo? Os balanços analíticos da OS Empreendimentos da época, eles têm alguma informação específica sobre, por exemplo, essa unidade de triplex? Não sei, excelência. Eu nunca vi nenhum tipo de balanço da empresa. Certo. Esses projetos de reforma que foram feitos, o senhor disse a pedido do senhor Fábio, o senhor apresentava de novo ao senhor Fábio? Sim, sempre a ele. E o senhor tem conhecimento se ele submetia a aprovação de alguém? Eu imagino que ele levava para o doutor Léo aprovar. O senhor tem conhecimento se eles submetiam isso ao senhor ex-presidente ou à senhora Maria Ziz? Não tenho conhecimento. O senhor mencionou essa segunda visita em agosto de 2014, o elevador, eu não sei se eu entendi bem, o elevador já estava instalado, o elevador privativo? A estrutura do elevador que suporta dentro da caixa do próprio elevador. A estrutura já estava lá em agosto de 2014, posteriormente foi colocada a própria, o próprio elevador. Mas o elevador, propriamente dito, não estava, então? Propriamente dito, não. Estava ainda em obra e estava com essa estrutura que suporta o próprio elevador. O senhor sabe que época, mais ou menos, que foi colocada o elevador? Creio que foi depois disso. Se os doutores falaram em ART de setembro, deve ter sido colocado em setembro. Foi indagado aqui pelo Ministério Público, mas não ficou claro na sua resposta. Depois de agosto de 2014, o senhor recebeu alguma orientação para as reformas, não precisa mais fazer? Não, nada. As reformas continuaram até, creio que, outubro e terminaram. O senhor gostaria de fazer alguma declaração ainda? Não? Seu depoimento? Quero dizer, excelência, que eu sou inocente nessa situação toda. Acabei me colocado nessa situação, dessa obra. Fui demitido da empresa. Sempre vivi do meu trabalho, do meu salário. Pago meu aluguel. Tenho dois filhos para criar. uma menina de 14, um menino de 1. E estou no meio da minha carreira, aqui sentado com o senhor, completamente prejudicado, não sei do meu futuro. Fui demitido pela empresa. Uma situação muito difícil. Tá certo, senhor Beto. Sinto pelo ocorrido. Pode interromper a gravação. Tchau. Tchau.